A vida dos municípios dentro do Pacto Federativo Brasileiro cada dia mais se complica. Eu aqui nesta casa tenho combatido muito isto, mas tenho apresentado várias propostas para minimizar essa diferença entre os encargos e as despesas que os municípios têm para gerir este encargo. Então nós apresentamos em 2007 1% a mais no fundo de participação dos municípios e agora aprovamos no dia de ontem mais 1% no mês de julho. Por que julho? Porque acontecem as grandes devoluções do imposto de renda, que é base principal, corresponde a 85% do FPM e cai o FPM, que é o fundo de participação dos municípios. E para a felicidade nossa, nós aprovamos um outro 1% no mês de julho, dividido em duas parcelas. A primeira parcela em 2015, em julho de 2015. A segunda parcela em julho de 2016 e a partir de 2017 será a parcela única do 1% aprovada por todos nós, por unanimidade desta casa em primeiro turno.